Amor, eu tava pensando aqui, vamos ao shopping? Ai amor, eu tô cansado, eu tô com preguiça, eu já falei cansado? Mas amor, você vai no Metrópole, fica na ideia de uma. Tá, mas aí eu vou querer jantar, comer alguma coisa, então melhor, né? Ei, o shopping Metrópole tem ótimos restaurantes, e é a maior e mais completa praça de alimentação da região. Mas aí também tem o estacionamento, ó, eu vou gastar dinheiro lá no estacionamento. Lindo o estacionamento do Metrópole tem valor fixo, independente do tempo que a gente ficar lá. Ah é? Sério? Ah, então partiu, eu tô morrendo de fome. Eu vou me arrumar rapidão. Dia 12 de junho, quarta-feira, a partir das 19h30, estaremos com vocês no Dia dos Namorados do Shopping Metrópole Ananideua. Chama teu namorado, namorada, chama todo mundo e vamos juntos fazer essa grande festa. Tchau. Tchau.